O estilo está da cabeça aos pés, as unhas sempre bem feitas e as cores fortes e vibrantes são marca registrada que refletem a alegria que a dona Cidinha estampa no sorriso solto. O cabelo, segundo ela, tem cor de girassóis, a flor preferida. E vejam só a elegância em cima do salto alto. Não é para qualquer uma, não. Todo dia ela se arruma assim. Um amor próprio de dar inveja vai além da simples vaidade. É puro amor pela vida e por tudo que nos rodeia. Dona Cidinha é daquelas que contempla o pôr do sol todos os dias e é grata pelas coisas mais rotineiras, como olhar para o céu e ver a noite cair. Aos 90 anos, Cidinha é dona de uma lucidez que impressiona. Talentosa, ela ainda domina com maestria lápis e pincéis e mostra orgulhosa as pinturas que faz. No caderninho, anotações do cotidiano. Café com banana maçã. Uma delícia. Cidinha ama essas guloseimas. Experimentem. Se gostem, vão além. Se não, amém. Nesse outro caderno, as músicas preferidas, da época em que cantava em cerimônias de casamento. E a voz continua a nos encantar. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Por muitos anos, ela foi professora de artes, história e geografia. Mas queria mesmo era ter sido médica. E sonha conhecer a China e o Japão. E reparem na tatuagem. Sim, uma tatuagem aos 90 anos. Se trata de um antigo sonho, enfim, realizado. E não tem nem uma semana que a dona Cidinha realizou um dos grandes sonhos dela. Aos 90 anos de idade, ela fez uma tatuagem. Gente, olha isso aqui. Que maravilha de pele, que cicatrização. Tô dizendo isso porque eu também tenho tatuagem. Sei que quando a gente faz, isso aqui machuca um pouco a pele, né? A cicatrização é dolorida e tudo. Mas olha que gracinha. E eu vou perguntar pra ela agora. Por que o escorpião, dona Cidinha, a hora de tatuar? Por que essa escolha? Ah, o escorpião, porque é meu signo. E eu acho ele muito forte. É um signo muito evoluído também. Seroso. E então é forte. E eu resolvi fazer o escorpião. E valeu a pena? Valeu a pena. Tá maravilhoso. Eu tô feliz. Eu não visto calça comprida, mas só saia. Foi tudo devidamente registrado e postado nas redes sociais. Olha só a felicidade da dona Cidinha. Meu sonho. Eu pensei e falei, eu vou morrer, não vou fazer meu escorpião. Agora Deus vai me dar mais anos de vida pra aproveitar ele. A tatuadora fala da experiência e da honra de ter uma cliente como essa. Correu tudo certo no procedimento, sem nenhuma intercorrência. E a lição que eu tiro dessa experiência é que nunca é tarde para realizar os nossos sonhos. Lisandra é a filha única. Herdeira desse astral e dessa energia que cativam quem está por perto. Foi quem levou a dona Cidinha ao estúdio onde fez a tatuagem. A tatuadora fez o desenho e me mostrou e perguntou se o tamanho estava bom. Eu falei, tá, tá ótimo. Aí a hora que ela decalcou na perna dela, ela olhou e falou assim, ué, mas desse tamanzinho? Pediu pra fazer maior. Pediu pra fazer maior. A família sabe bem o tesouro que tem em casa e o privilégio de conviver com todo esse amor pela vida. É sempre uma energia muito alta. É sempre um vigor, uma alegria de vida, uma vontade de viver. De viver não só a vida, mas viver tudo o que a vida proporciona. Ela é única. Ela é esse girassol que ela falou. Ela é esse sol. Ela é esse porto sol. É maravilhosa. É, ela é maravilhosa. Bate feliz quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim foge de mim